Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho Hoje vocês vão conferir o novo clipe do quadro Sem Mimimi Bora conferir? Só que antes de vocês verem, tá torto aqui Caralho, caralho, caralho Só que antes de vocês conferirem esse clipe Eu vou contar pra vocês como foi o processo de gravação dele Cara, foi super profissional, contratei um episódio lá de São Paulo Top de linha, não sei o que é, né? Só que não Cara, eu pedi ajuda pra minha mãe A minha mãe, ela foi a cameraman Quer dizer, cameraman, cameraman, câmera girl, não sei Enfim, ela que gravou os vídeos pra mim Ela que me ajudou a gravar lá no nosso sítio Que eu achei que ia ser mais legal gravar no off-road Até mesmo porque eu gosto mais do off-road, digamos assim E o celular, caralho Foi bem tranquilo, né? De gravar junto com mamãe e saposta Caiu, porra Foi ela que me ajudou a gravar E eu escolhi gravar lá no sítio da nossa família Então foi muito bacana Porque a gente ficou a manhã inteira gravando E gravava de um jeito, dava errado Gravava do outro, dava errado E aí voltava, virava moto E voltava Então assim, cara A gente ficou a manhã inteira gravando Pra dar certo esse vídeo Pra ficar um clipe massa pra vocês Então assim, cara Foi muito legal E foi feito com muito carinho Muito amor Família inteira envolvida Enquanto minha mãe tava lá me ajudando Meu pai tava cuidando da minha gajua Que tava doente Então foi feito com muito carinho Muito amor esse clipe Estava vazado Tava demorando pra sair Mas saiu E a partir de agora Você vai conferir O nosso novo clipe do quadro Sem mimimi Beijo pra vocês Que beijo que é, cara Já ia me esquecendo Se você gostou desse vídeo Gostou do clipe Deixa seu like Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Se achou que o clipe ficou mais ou menos Soltou alguma coisa, cara Deixa seu comentário aqui E no próximo Bora ajudar mais aí Beleza? Então, agora sim Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau